Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês a minha técnica de fitopatologia que será a repicagem de fungos do gênero penicílio. Quando você vai fazer a repicagem, geralmente, como o fungo esporula muito, produz várias colônias. Mas quando você precisa levar esse fungo para depositar na coleção micológica, para fim de publicação, você precisa ter apenas uma colônia na placa, como essa daqui. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica de repicagem, onde vai produzir apenas uma colônia, como está na placa. Então, vamos lá. Vamos aqui usar um palitinho, que já foi previamente autoclavado. Assim como foi tacepsia de todo o local aqui, lamparina ligada, Vamos pegar a placa do fungo, levar próximo à chama, pegar um pouquinho dos esporos, então, levar a plaquinha ao contrário, perto da chama, então, levar o palitinho bem no meio, perto da chama, para evitar a contaminação com bactérias, e manter fechada a placa, virada de cabeça para baixo. Então, vamos vedar essa placa. Vamos ver. Vedada a placa. Vamos levar essa plaquinha para a BOD a 25 graus. Em cerca de 15 dias, você já vai ter essa colônia desse tamanho. Mas, gente, sempre dentro do fluxo, por favor, para evitar a contaminação. Então, é essa técnica que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigada pela atenção. Obrigada.